Tô no meio do fogo, eu tô Baladeiro, paz e amor Alegria que é mar, tô Tô cantando junto com os cantor Pensa aí no trem bombado Tudo junto e misturado Festa sem amigo não rola É qualquer dia, conta e hora Amizade é coisa boa Tem sempre aquele alguém apaixonado O tempo todo tá grudado O amor faz sorrir à toa Tô no meio do fogo, eu tô Baladeiro, paz e amor Alegria que é mar, tô Tô cantando junto com os cantor Pensa aí no trem bombado Tudo junto e misturado Hoje é dia de festa Não esquenta a cabeça com as contas, não Deixa pra segunda-feira Só quero zoeiro e cantar uns modão Hoje é dia de festa Não esquenta a cabeça com as contas, não Deixa pra segunda-feira Só quero zoeiro e cantar uns modão Tô no meio do fogo, eu tô Baladeiro, paz e amor Alegria que é mar, tô Tô cantando junto com os cantor Pensa aí no trem bombado Tudo junto e misturado E como diz o MC Dudu Ele diz mais ou menos assim Vamos ver se eu tô conto aqui, né Era disso daqui que eu tava precisando A junção dos instrumentos, esse calor humano Como é bom curtir junto com meus aliados Sanfoneiro e o DJ é tudo junto e misturado Tô no meio do fogo, eu tô Baladeiro, paz e amor Alegria que é mar, tô Tô cantando junto com os cantor Pensa aí no trem bombado Tudo junto e misturado Pensa aí no trem bombado